E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, Kiko e gostou, tanto jefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou, chamado de amor E ela senta e gostou, Kiko e gostou Boluco, chefe, me chamou de amor E ela senta e gostou, Kiko e gostou Chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, senta, senta Gostosa Tchau